Neurourologia Nas pessoas que têm doenças neurológicas Há um grupo de muita gente neste mundo Começa a haver algumas pessoas neste mundo E que até inclusivamente em cada país Vão formando associações e sociedades científicas Que têm justamente este nome de neurourologia Aqui em Portugal também temos uma associação pequena de neurourologia E que está agora a começar a crescer E que vai englobando especialistas de várias áreas E como o ponto comum mais ou menos entre estas doenças todas São as perdas de urina que hoje vamos aqui falar Ou seja, a incontinência urinária Vamos encontrar nesses especialistas Especialistas de ginecologia, de urologia, de reabilitação Ou seja, dentro destas especialidades vai havendo E neurologistas também Vai havendo neurourologistas Mas não é que é possível que venham a ouvir falar deste termo da neurourologia Aquilo que nos propusemos hoje aqui de falar De certa maneira foi tentar correlacionar A grande queixa da neurourologia E que também é comum a outras doenças que não têm nada a ver com o sistema nervoso central Que nós saibamos E que são as perdas urinárias involuntárias Ou seja, a incontinência urinária E de certa maneira com essa pergunta Será que isto é inevitável acontecer a todos nós? Será que é a todos? É assim uma fatalidade? Tem a ver com a idade? Um dia vai acontecer a qualquer um de nós? Ou pelo contrário é uma doença de toda a gente? E principalmente uma doença que não tenha nada a ver com a idade? De certa maneira podemos responder positivamente ou afirmativamente a estas perguntas E também de forma negativa vamos tentar Eu trouxe aqui uma série de perguntas Obviamente que o que eu queria era Fazer com que elas se transformassem num mote Para vos criar a vós as perguntas aqui Se é que já não as trazem determinadas Portanto, de certa maneira isto são Tomem isto apenas como argumentos Para depois termos aqui uma conversa mais interativa Como podem calcular Nós aqui, nós pessoas Mamíferos Todos nós Temos que produzir urina Não interessa agora porque é que produzimos urina Todas as pessoas têm mais ou menos ideia porquê Porque o rins tem que o fazer para iluminarmos água e outras coisas Mas acontece que temos um reservatório Nós, homens, mulheres e os mamíferos e outros animais Um reservatório que é a pexiga E então andamos aqui Não a iluminar a urina À medida que a produzimos Mas temos que armazenar E, de certa maneira, iluminá-la para o exterior Só de vez em quando De maneira que nós passamos aqui a nossa vida Entre estas duas Entre estas duas ações Ou estamos a iluminar a urina com micção Ou estamos a armazenar a urina Dentro da pexiga Ou seja, estamos entre micção e continência Como podem calcular em 24 horas Nós estamos 23 horas e 50 e tal minutos A armazenar E tudo por junto A menos que tenhamos um jato muito fraco Gastamos 3, 4, 5 minutos Tudo somado em 24 horas A iluminar essa urina Mais ou menos todos os animais têm esta necessidade Digamos que há alguns animais mais inferiores As minhocas, por exemplo, não têm mexiga Têm qualquer coisa parecida com o rino Produzem qualquer coisa parecida com a urina Mas não estão muito preocupadas em armazenar À medida que produzem vão eliminando E não têm grande constrangimento social Por causa disso Mas à medida que vamos subindo No nosso nível animal Digamos assim Vamos começando a ter Não só funções sociais na micção Eu devo lembrar Aquele cãozito ali Provavelmente está a ter uma afirmação Um bocadinho mais política do que julga Mas sabemos todos nós Que os cães usam a micção Até para delimitar o seu território Ou seja, provavelmente a urina serve Para mais coisas do que nós julgamos Nos cães e noutros animais é muito claro Nós achamos que não temos nada disso Mas se calhar temos mais do que julgamos E a prova se calhar São algumas afirmações que se podem fazer Umas mais sociais e outras mais antissociais Com o jato de urina Mas como obviamente Na nossa sociedade não é possível Estarmos a eliminar sempre que queremos A urina Temos que armazenar Temos que ganhar então Muito cedo na vida A micção voluntária Ter micção voluntária Quer dizer a mesma coisa Que não ter micções involuntárias Ou se quiserem Ou se quiserem Quer dizer a mesma coisa Que termos um mecanismo De continência urinária Temos que saber armazenar Para só quando queremos Isso sim A eliminar Em condições Que a sociedade Aceite Devo lembrar que há várias sociedades A sociedade aceita coisas No meio da África Que não seriam possíveis E em Nova Iorque Como podem calcular Eu costumo utilizar Como exemplo Daquelas pessoas Que têm uma vontade Muito grande De urinar E cada vez que têm vontade Têm 3 segundos Para chegar à casa de banho Chegam a ser em continência De urinária E por causa disso Sofrem horrores No trabalho Evitam reuniões Não vão Às vezes não aceitam Algum tipo de trabalhos Com atendimento ao público Por exemplo Uma pessoa que tem essa doença Não consegue estar a atender o público Portanto uma doença Com tal gravidade Até profissional Eu não a consigo explicar A um pastor de Trás-os-Montes Não consigo explicar Nem consigo perguntar Se você quando tem vontade Consegue chegar à casa de banho ou não Sempre Qual a casa de banho Portanto Há queixas que para umas pessoas Podem ser destrutivas Para a sua vida Profissional Social Qualquer outra Há queixas que podem ser Muito destrutivas Para determinadas pessoas E que outras Não têm sequer Quase percepção mental De que possam ser testas Mas obviamente Que nós precisamos De alguma maturidade Neurológica Para conseguir esta Continência E aliás Começa aqui A junção Entre estes dois sistemas O sistema nervoso Central O sistema nervoso Periférico O cérebro Todos os nervos Que vão desde o cérebro Até aos nossos órgãos Aquilo que eu quero É a bexiga E a uretra E os esfíncteres E como sabem Demoramos algum tempo A conseguir isso Ou seja Nós temos que aprender Nos primeiros anos de vida Uns demoram mais tempo Outros demoram menos tempo Temos que aprender E às vezes A descobrir Que de facto Existe uma urina E que existe Uma possibilidade De a eliminar Por graça Na parede Da mãe Que vai ter que limpar E aquilo tudo E muitas vezes Temos um sistema De aprendizagem Prévio Para de facto Nós conseguirmos Logo que tínhamos Alguns anitos de vida Conseguirmos Respeitar As regras Que a sociedade A nossa sociedade Nos impõe Que são estas aqui De baixo Quer para nós Quer para os animais Ou seja Não podemos andar a urinar Sempre que Queremos Ou seja Se temos mixões Que não são voluntárias Então Temos por definição Incontinência urinária Aliás Nós temos um grupo Internacional De definição Destes termos E andamos aqui Há uma série de anos A tentar definir Uma coisa tão simples Como a incontinência urinária Já teve definições Com três ou quatro frases Mais Como podem calcular Já teve definições Que andaram para trás Andaram para a frente Neste momento Em 2014 Ou 2015 A definição é tão simples Quanto esta Incontinência urinária É qualquer mixão Que não seja voluntária Pronto Desde que eu esteja A perder urina Seja muita Seja pouca Aqui a questão é Que eu não queria Que isso acontecesse Se eu não queria Que isso acontecesse Tenho incontinência urinária Daí que às vezes Os doentes chegam A nossa consulta E dizem-me assim Eu ando aqui A perder um bocado De urina E não sei Até já uso Um penso Será que tem incontinência Se não queria perder Se não é voluntária Não se diz incontinência Que serviriam muito bem Outras porque tenham Por exemplo Este tipo de desportos Ou então é um tal exemplo Do pastor Trás-os-Montes Em que para ele Incontinência É uma coisa Mais difícil de definir Do que para nós Muita gente tem incontinência Pois não sabemos Andamos aí a fazer Inquéritos Uns por telefone Anónimos Outros não Chega-se à conclusão Que É muito difícil Compará-los Até porque Basta dizer-se Que a definição de incontinência Não tem sido a mesma Ao longo dos anos E em todos os países Por isso mesmo Os resultados E os números Que conseguimos Com esses inquéritos São seguramente Muito diferentes E principalmente Pouco fiáveis Aquilo que eu acho Que nós devemos Ter em atenção É que estamos Perante um iceberg Nós sabemos Seguramente Que há algumas pessoas Que o confessam E que perdem a urina Sem querer Mas há sem dúvida Um muito maior número De pessoas Que têm Perdas urinárias Sem querer Involuntárias Mas que têm Algum pudor Em vir a confessá-lo Mesmo Ao seu médico Depois Eu disse-vos Que incontinência É a perda involuntária Bom Não há ninguém Aqui nesta sala Mesmo depois dos dois anos De vida Que nunca tenha Perdido Uma gota Sequer Involuntariamente Ou seja Episódios de incontinência Não é A normal ter É bom É que se tenham Poucos Não é? Portanto Uma coisa é ter Episódio de incontinência E outra coisa é ser incontinente Como é que nós distinguimos Entre uma coisa e outra Então uma pessoa É incontinente Quando tem episódios De incontinência Não Eu não posso dizer Que uma pessoa Que aqui há dez anos Numa atrapalhação qualquer A correr para A tinha vestida muito cheia E foi a correr Para não sei onde Para apanhar o autocarro E foi perdendo duas gotas Três anos depois Aconteceu a mesma coisa Porque ia abrir a porta E teve uma vontade Súbita de orinar Depois outra vez Meteu os pés Água fria Quatro anos depois E cada uma destas vezes Perdeu Meio dúzia de gotas Houve uma vez na vida Que teve um episódio Constrangedor Em que Ter pedido desculpa Às pessoas Eu não posso dizer Que esta pessoa É um incontinente No entanto Já teve vários episódios De incontinentes Então o que é que é Um incontinente? Um incontinente Seria aquela pessoa Que tem de facto Algum sofrimento E alguma desinserção Social E que precisa De ajuda profissional Para resolver um problema Que como já estão a ver É um problema Que para uns É gravíssimo Para outros Não é um problema Até esta Definição Digamos assim Se se trata De um incontinente Ou não Ou seja Isto perturba Muito ou pouco A qualidade de vida Da pessoa Que merece Ou seja É um problema Que merece Terapêutica Merece diagnóstico Que merece investimento Profissional Até isso Não é decidido E perder tempo Com isso Porque isso já é um bocadinho técnico Mas era bom ter a noção De que não há uma doença Chamada incontinência urinária Há uma série de doenças Umas da bexiga Outras da uretra Outras do sistema nervoso central Em que têm como Fator comum Andar a perder Urina Sem crer Portanto É um bocadinho como Pode haver várias doenças Que dão dor de cabeça Ou seja Dor de cabeça Não é uma doença Podem haver várias doenças Que têm como comum Dor de cabeça Ou outro sintoma Assim Que se possam lembrar Portanto Parece-me importante Que as pessoas Fiquem com esta noção Porque eu creio Que muitas vezes O público Acha assim Bom Eu tenho uma incontinência urinária Pego porino sem crer Portanto Eu agora vou ser operado Ou vou ser operada Porque a minha vizinha Também tinha incontinência Foi operada e ficou bem É assim Isto pode ser verdade Que também preciso de operação Mas também pode não ser Ou seja Tem que saber Porquê que a pessoa Andar a perder urina E o facto de andar a perder urina Não quer dizer necessariamente Que tenha que ser operada Só muito Muito genericamente Há pessoas que perdem urina De facto Quando fazem esforço Por razões Que eu agora Não vou aqui Dissecar Há pessoas que perdem urina Sem esforços nenhum Mas porque aquela bexiga Não se consegue controlar E começa-se a ela própria A contrair E a tentar expulsar a urina Mesmo sem nós querermos E às vezes há Há estímulos Para que isto aconteça Às vezes há pessoas Que basta lembrar-se Que existe bexiga Existe urina Existe água a correr Pessoas que metem a chave à porta Sabem que há uma casa Bem do outro lado da porta E iniciam mentalmente Um reflexo que leva À contração da bexiga E que depois dele começar Já não tem o mecanismo De o atenuar Ou de o limitar Ou de o fazer desaparecer Às vezes a nossa grande doença De incontinência Não tem nada a ver Com a bexiga A bexiga é boa Não tem nada a ver Com os esfíncteres Os esfíncteres são bons A uretra é boa Todos aqueles aparelhos musculares Ali pélvicos são bons Mas perdemos a capacidade cerebral De inibir um reflexo Que entrou em autogestão Apenas porque metemos a chave à porta Ou apenas porque vimos água a correr Ou apenas porque está a chover Toda a gente já experimentou isto Seguramente Só lembrar também Que existe outro tipo de incontinência Que é o que nós chamamos de paradoxal Ou seja As pessoas quando não conseguem urinar Por alguma razão Porque têm uma obstrução Por uma próstata Ou por outra razão qualquer Acabam de ficar com uma bexiga Tão grande Tão grande Tão grande Que ela não consegue mais Albergar nem mais uma gota de urina Mas o rim continua a produzi-la E essa gota extra Que a bexiga já não alberga mais Porque não consegue esvaziar-se Vai ter que sair para algum lado E esse lado habitualmente é a uretra Sem a pessoa querer E acabamos por ter uma incontinência Como antigamente chamávamos Por regurgitação É um termo que nós abandonámos Por regurgitação Não traduz bem a perda de urina Mas nem que hoje em dia Chamamos por extravasão Imaginam o copo que está tão cheio Tão cheio Tão cheio Que qualquer gota que lá caia Tem que sair para algum lado De forma involuntária Ou seja Temos pessoas que perdem urina Porque não conseguem reter urina Pessoas que perdem urina Porque a bexiga Ela própria tenta Involuntariamente expulsá-la Mas também temos pessoas Que paradoxalmente Perdem urina Porque não conseguem esvaziar a bexiga São várias doenças portanto Mecanismos diferentes E estas pessoas Às vezes basta falar com elas Perguntar-lhe meia dúzia de coisas E ficamos já mais ou menos a saber Quando é que acontece Perdem a urina Umas é quando tossem Outras é quando correm A jogar ténis Outras é quando espirram Outras diferente Quando levantam pesos Tem um neto ao colo Ou compras do supermercado Outras completamente diferente Este caso mais nas senhoras Aquele caso dali Tanto dá a ser senhoras Como senhores Tanto dá a ser novos Como velhos Todos têm mais ou menos Em maior ou menor grau Este desejo imperioso De chegar à casa de anho E às vezes Não chegam lá Perdem antes de chegar Logo Têm incontinência Chamamos habitualmente isto Incontinência de esforço Chamamos habitualmente Aquilo dali Incontinência por urgência Ou por imperiosidade Imperiosidade é um termo latino bom Que nós estamos a tentar Aproveitar Aproveitar para definir Aquela situação Há uma maneira imperiosa Um desejo imperioso De chegar à casa de anho E tudo depende Se é socialmente aceitável ou não É se a pessoa lá chega Ou não Às vezes coitados das pessoas A bexiga e o cérebro Até são bons Só que a pessoa não consegue Ir a correr para lá de nenhum Por qualquer outra razão Porque partiu uma perna Está ingressado E acaba por ter aquele tipo De incontinência Por razões mais mecânicas Da sua perna partida Do que propriamente Pela bexiga Gostava também de chamar a atenção Para um problema Que nós temos aí E que estamos a tentar Levantar agora neste momento É evidente que Quanto mais avançamos na idade Como vamos ver aí a seguir Mais fácil é ter esta perda De capacidade de controlar a bexiga E de chegar à casa de banho A tempo Reconhecemos agora Há relativamente pouco tempo Conjuntamente com os ortopodistas Que a grande maioria Das fraturas Na terceira idade Das fraturas dos membros inferiores Colbrofémuro Por exemplo A grande maioria Das fraturas Do colbrofémuro Na idade Na terceira idade São A correr para a casa de banho Ou seja Se calhar Se nós conseguíssemos Tratar este tipo De descontrolo da bexiga Se calhar Poupávamos muito dinheiro Em cirurgias ortopédicas Este problema existe Que existe mundo No entanto Só agora Há relativamente pouco tempo É que conseguimos Falar uns com os outros E chegar a conclusões Às vezes tão simples Como estas Aliás Aliás isso tem sido Se calhar Aproveitado Demasiado Pela indústria Farmacêutica Que vende Os medicamentos Para tratar Aquela situação E que não são Comparticipados Neste país Como podem Não são Comparticipados E de facto É capaz de haver Pessoas Que não conseguem Comprar Aqueles medicamentos E nós Sociedade Pagante Acabamos por pagar Muito mais Em prótese Em cirurgias Em traturas Quem tem maior risco De incontinência Temos todos Maior risco Já vimos que todos Nós podemos ter incontinência Desde a criancinha Com 3 anos Ou 4 Até As pessoas com 90 anos Todos nós podemos Ter incontinência Tenho aqui o caso Só das senhoras Vê-se aqui Ali naquele gráfico Eu queria tentar Um mais Não trazer para aqui gráficos Mas Vê-se ali naquele gráfico Aqui assim Que pessoas Com 20 Abaixo dos 25 anos Senhoras Com menos de 20 25 anos 10% delas Ou seja Uma em cada 10 Têm incontinência Milenares Não é nada pouco Ninguém conhece Esta noção Se calhar Depois começamos A ter coisas Um bocadinho mais Compreensíveis Aqui para os 50 E tal anos Porque isto vai subindo Porque sabemos Que os partos E as gravidezes Vão Piorando Alguns Destes componentes Que aguentam A urina dentro Da bexiga E então Temos aqui Um pico Aqui Um pico Para os 40 e tal anos Até os 55 De incontinências Depois melhora Qualquer coisa E depois Talvez por uma questão Apenas de envelhecimento Muscular Por um lado E envelhecimento Também destes Mecanismos neuronais Entre o cérebro E a bexiga Que controlam Esta bexiga Vamos assistir Vamos assistir Outra vez A um aumento Gradual Ao longo da vida E que chegamos A metade das pessoas Quase Com 80 e tal anos Metade das pessoas Tem incontinência urinária As pessoas Este gráfico É apenas Da mulher No homem Tínhamos aqui Umas variações Um bocadinho diferentes Mas Mas também Chegávamos a esta conclusão Que vai aumentando Um bocado Com a idade Para terem uma ideia O que é que aflige as pessoas Isto por acaso Também é em senhoras Mas O que é que aflige as pessoas Olhem a incontinência 35% Ou seja Uma em cada três Pessoas Ou se quiserem Três e tal Em cada dez Têm incontinência urinária A hipertensão É só uma em cada quatro A depressão É só uma em cada cinco E a diabetes Até É uma em cada dez Ou seja Se considerarmos Estas doenças Que são relativamente Importantes Porventura Mais graves Obviamente Quanto à vida Mas São menos Frequentes Menos comuns Do que A incontinência E habitualmente Se perguntarmos isto Às pessoas Na rua Não eram capazes De desenhar Esta Esta comparação Com doenças A gente tem sempre a noção Que hipertensos Somos todos nós Depressão Metade Diabetes Muitos Incontinentes Quase ninguém A idade Conta Claro que a idade Conta O facto de eu dizer Que as criancinhas Também têm Têm Mas têm Percentagens Muito mais pequenas Este descontrole Da bexiga Que está aqui A cinzento Claramente Conta imenso A idade Eu por acaso Deveria talvez Pôr aqui Aqui na idade Descontrole da bexiga Aqui nos primeiros Dois anos É máximo Mas depois aos três Quatro Começa a haver Controle E depois perde-se Outra vez No final da vida Estes músculos Femeninos E que têm a ver Com os músculos Do parto E a bexiga Aquelas coisas Claro que têm um pico Aqui a meio Deisado Mas depois com A menopausa E outras Alcurações hormonais Vai piorando Também E depois há aqui Umas incontinências No homem Para além destas Aqui E que são provocadas Por nós Cirurgiões E que são umas Incontinências Que resultam Da cirurgia Próstática E que já Começa a ser Cada vez menos Mas ainda acontece Muito Cada vez que tiramos Por cancro Da próstata Uma próstata Termos um determinado Grau De incontinência Urinária Que é tudo Parecida À das senhoras Mas esta Foi provocada Por nós Por um traumatismo Cirúrgico E é por isso Que os homens Têm ali um pico No final da vida Por causa disso Por causa das cirurgias Que nós fazemos Há o cancro Da próstata Não Há doença Próstática Mais comum Que é a benigna Essa não provoca Praticamente incontinências A do cancro Ciro E depois tem aqui Também Estou-se a dizer Que nunca trago gráficos Mas depois não resisto E pronto O impacto na qualidade de vida Porque vimos ali Que é mais frequente Que a diabetes Que a hipertensão Mas que é uma doença Menos importante Talvez menos importante Quanto à vida em si Quanto à Quer dizer A mortalidade Da incontinência É muito baixa A menos que a pessoa Tropece Na escala E para a casa do ano E mora Com o pescoço Porque o nosso norte A incontinência urinária Agora Há aqui um estudo Que é importante Que eu depois traduzi Aqui para português Mas vê-se aqui Que a incontinência urinária Amarela Chega a ter Uma perturbação Da qualidade de vida Quanto às funções Sociais e emocionais À saúde mental Sexual À saúde À percepção de saúde Em geral Não às dores Porque isto não dá Assim muitas dores Mas às funções físicas Superior Às pessoas em geral E superior À diabetes Que fazer Bom Que fazer O que eu devia aqui trazer Obviamente Como profissional Era Que fazer Era passar já aqui Um risco Sobre Esta terapêutica Que são as fraldas Não é? A ideia é Nunca Formos ninguém Com isto aqui A ideia é Tratar A incontinência Tentar descobrir O que é que ela acontece E tratá-la Obviamente Que Obviamente Que às vezes Não é possível A mensagem Que eu gostava De trazer aqui É que estes Últimos Doze anos Treze anos Ou seja Desde o início Do século XXI Até agora Tudo isto mudou Tremendamente Hoje em dia Temos muito mais Conhecimento Da capacidade De recuperar Aqueles músculos Apenas com exercícios Temos medicamentos Que não tínhamos Em 99 E principalmente Temos operações Que não tínhamos Em 97 E que têm Muito mais facilidade De execução Muito mais eficácia Muito mais simples Para as pessoas Fazemos isto em ambulatório Os medicamentos Que usamos Já não têm Os efeitos acessórios Que eram quase Proibitivos Há 15 anos atrás Ou seja Conseguimos Consertar A torneira Por uma ou outra As razões Não vou agora Aqui dizer Quem é que deve ser Operado Quem é que não deve Quem é que deve Tomar medicamentos A mensagem é só Que uns devem ser De uma maneira Outros devem ser De outra Agora De certa maneira A ideia É que cada vez menos Precisamos Desta primeira opção Que são As proteções Mas de qualquer maneira Até aí Tem havido Muita evolução Se me permitem Eu gosto sempre De contar isto Por nosso orgulho Nacional De um lado A Universidade de Minho Há Sete anos atrás Seis anos atrás A Universidade de Minho Tem um polo em Guimarães Outro em Braca E tem várias faculdades Como todas as universidades E uma delas É de Engenharia E dentro da Engenharia Tem Engenharia Têxtil Eu nunca tinha ouvido Falar em Engenharia Têxtil Para mim Engenharia Têxtil Era Tiares E Lando Mas é mais do que isso Os engenheiros Têxtil Têxtil Agora Ocupam-se Com Problemas Quase Quase não Mais do que Microscópico E eles próprios Desenvolvem Fibras Umas com Elementos animais Outras artificiais Não interessa isso agora Mas Desenvolveram Fazem fibras Para tudo de uma Não Conseguem Inclusivamente Colocar dentro De fibras De compressas Ou de pensos Moléculas De antibióticos Para que Se possam fazer uns pensos Que os próprios Tratam a ferida Consegue-se fazer isto Hoje em dia E o que é que eles fizeram Agora há poucos anos Uma fibra Que é absorvente Da água Como um algodão Mas tem uma particularidade Engraçada É que consegue Absorver O termo químico Não é este Mas não quero complicar Consegue absorver Também moléculas De amoníaco O amoníaco É uma molécula Que a urina Tem bastante E que a urina Elimina ao fim De umas horas Depois de estar cá fora Principalmente Depois de aquecer E é Este amoníaco Que dá aquele cheiro Antisocial A urina Enfim A urina já Seca Ou a urina Já eliminada Há umas horas Aliás As pessoas Que têm incontinência Aquele maior medo Que têm É que cheirem Para quem está Ali à volta Até porque as pessoas Apercebem-se Que os nossos Receptores Nasais Habitam-se a tudo E nós deixamos Ao longo da vida De cheirar Os nossos próprios cheiros Ou seja As pessoas têm a noção Que é capaz De haver pessoas Ao lado Que cheiram Ali a urina E a própria pessoa Não se apercebe disso E está sempre a perguntar A aos outros Se está a cheirar ou não Essa fibra Que eles desenvolveram Absorve Essas moléculas E mesmo Passado horas Ao sol De termos urina Em cima daqueles tecidos Nós vamos lá E não cheira A coisa nenhuma Pois aquilo é lavável Pode ir à máquina De lavar Não sei o que As milhares de vezes Bom E há uma empresa Do norte Que conseguiu fazer Umas Uma empresa do norte De lancheria Acho que eu E que juntamente Com a universidade Conseguiu fazer Transformar aquilo Numas cuecas Que são menor Mouríssimas Iguais às outras E que nós agora Começámos a dar A aos doentes Mas depois lá está Isto é um motivo De orgulho Para nós Para a ciência E para as universidades Portuguesas Mas depois A nossa capacidade De investimento É tão baixa Que depois isto É fabricado Em quantidades infinitas E mais E a gente Manda as pessoas Ir comprar isto E nunca existe Não há Quer dizer Uma invenção Destas Podia ser um sucesso Até no estrangeiro Mas depois Não temos esta capacidade De investir Se não fosse Uma universidade espanhola Já Estavam a vender Na América Melhor De qualquer maneira Portanto Até nas proteções Nós incluímos bastante E portanto O nosso panorama E eu Infelizmente Por um lado Ainda tratei Muitas destas doenças Até o ano 2000 Porque também já não sou Provavelmente novo Até o ano 2000 E não era nada agradável Tratar estas pessoas Até o ano 2000 E desde aí Até agora É mais gratificante Porque de facto Podemos tratar De forma muito diferente As pessoas Portanto A mensagem fundamental É que Tudo isto mudou As operações E depois E depois E ficassem Tão baixa Que havia pessoas Que conheciam isto De vizinhas E de vizinhos Que foram submetidos A esta coisa E achavam assim Olha para aquilo Mais vale não dizer Nada a ninguém E se calhar Havia algumas razões Para isso Hoje em dia Começa a não haver Ou seja Primeira mensagem Seria essa Outra segunda mensagem É que apesar De estarmos no ano 2015 E apesar de termos Agora pessoas Que só pensam nisto Dia e noite Organizações internacionais Que dedicam-se ao estudo Destas várias doenças Que têm incontinência O que é facto É que temos Uma capacidade de cura Inimaginável Aqui há 15 anos atrás Ou mesmo há 10 Mas mesmo assim Temos umas pontinhas De 5, 6 7% De pessoas Que perdem a urina Sem querer E que por mais exames Específicos Que nós façamos Por mais tratativas Que nós tenhamos Continuamos a não Conseguir tratar Essas pessoas Portanto Há ainda Algum caminho para andar Não temos De maneira nenhuma A valedade De achar Que conseguimos tratar 100% Daquelas várias doenças Todas Da incontinência Seja por que métodos Estes Foram O que nos parece Muito importante Logo É em vez de começarmos Já a dar medicamentos E a pensar em grandes coisas Há pequenas mudanças Dos hábitos de vida Que são fundamentais Não para todas Mas há alguns tipos De incontinência Resultam muitas vezes Das pessoas Estarem A vida toda 30 anos Com aquela mania De não ir à casa de banho Que não seja A sua casa de banho Há muitas pessoas Como sabem Tão bem como eu Que vão à casa de banho Os vaziares Chega de manhã Estão todo dia fora Por trabalho Só voltam a casa Ao final do dia Principalmente senhoras E por medo De ter infecções urinárias Não vão à casa de banho Pública Ora Sabemos hoje em dia Que não se apanham Infecções urinárias Nas casas de banho Por mais imundas que sejam Não é assim que se apanham Infecções urinárias Se as pessoas querem De facto apanhar Infecções urinárias É não esvaziar a bexiga De x em x horas Durante uma série de anos Porque a bexiga Habitua-se a tudo E vai habituar-se Um dia A não se conseguir Esvaziar mesmo Ficar lá sempre Com grande resíduo E aí sim vão ter Infecções urinárias E incontinência urinária Portanto a primeira coisa É convencer as pessoas Que têm que esvaziar A miúde A sua bexiga Não é para estar 12 horas A reter E nós sabemos Principalmente na vida urbana Muitas das senhoras Comportam-se dessa forma Obviamente o peso Tudo isso Mas também temos Muitas pessoas Que têm incontinência noturna Ou que não dormem nada Durante a noite Porque têm que se levantar 10 vezes Durante a noite E às vezes a perder urina já Mas não dispensam O chãozinho Do serão Ou seja Há coisas que são Demasiado óbvias Mas é engraçado Que se nós não Pensarmos nela E não explicarmos Não conseguimos Terminar com isto E acabamos Por nós próprios Dar medicamentos Às pessoas Para não urinarem Durante a noite Sem fazer a coisa Mais simples do mundo Que era Tentar a partir De determinadas horas Da tarde Não mais que às 5 À forma britânica Continuar com estas festas De chazinhos Fisioterapia Medicações Operações Não queria alongar A não ser Nessa mensagem Que já dei Tudo isto Mudou Tremendamente Na última década Temos medicações Que têm muito menos Efeitos acessórios Temos novas medicações Que até eram O Botox Por exemplo Que até eram usadas Para outras coisas Temos novos Conhecimentos De fisioterapia A usar Naqueles músculos Que precisamos De exercitar E mais ainda Temos até Técnicas de fisioterapia E de feedback Como é que eu ia dizer E de comportamentais Que nos podem ajudar Este cérebro A voltar a controlar Aquela bexiga Que às vezes É a única coisa Que se perdeu E obviamente Temos operações Operações mais simples Mais novas Mais capazes As organizações O que é que nós Nas organizações Várias Devemos fazer Eu acho que Devemos é transmitir Esta ideia Ou seja Dizer às pessoas Que isto não é assim Tão raro quanto isso Há um dia De incontinência Um dia internacional De incontinência Que é geralmente Dia 13 ou 14 Depende um bocadinho Se é fim de semana De março Na maior parte dos países Há outros países Que têm outros dias Mas por exemplo Que em Portugal Costuma ser no dia 14 de março Ou pelo menos Na semana de 14 de março Dia de incontinência E estas várias associações Que nós cá temos Em Portugal E em outros países É que o que têm feito É tentar fazer Assim uns folhetos Explicativos Muito simples Um bocadinho Esta mensagem Que eu quis te dar Principalmente esta mensagem De alguma Não queria dizer esperança Mas principalmente Para que as pessoas Mudem também A atitude Perante a incontinência Ou seja Duas coisas Não é tão rara assim Não é vergonha nenhuma Como vimos Uma em cada quatro pessoas Tem isto E tem isto De forma intensa Que precisa de ajuda Uma vez Pelo menos Na alguma altura Da sua vida Portanto É tão vergonhoso Ir-se queixar De incontinência Como ir-se queixar De ter hipertensão Arterial Depois Vale a pena Hoje em dia A pessoa queixar-se Porque de facto Naquelas várias Vertentes De tratamentos Começa a haver Coisas muito simples E muito insignificantes Portanto Há que não ter vergonha E há que ter Alguma esperança Porque É evidente Não podemos dizer Que vamos tratar 100% das pessoas Não De maneira nenhuma Mas já há muito próximo Disso Seguramente Vale a pena Futuro Bem O futuro É Tenho ali Também outro gráfico Enfim De alguns países Mas Como podem calcular Tudo isto custa dinheiro E como vimos Tudo isto aumenta com a idade E como vimos também Hoje em dia Uma pessoa com 70 anos É jovem Quando eu comecei a ser médico Não era Era já idoso Hoje em dia não 70 anos não Como é que uma pessoa tem A pessoa vem à consulta Com 70 anos Com uma queixa qualquer E o pessoal acha Mas uma pessoa com 70 anos Já se queixa disto Não é Você é jovem Não é suposto ter doenças O que é fato é que Hoje em dia E daqui nos próximos anos Todos nós Todos nós Vamos ter Mais de 70 anos Pois vai haver muito pouca gente Com menos de 70 anos E vai nos trazer problemas gravíssimos Ou seja Todos nós vamos Gastar muito dinheiro Com estas coisas Com terapêuticas Com melhores terapêuticas Mas também são mais caras As pessoas também vão precisar E exigir melhores terapêuticas E vamos ter pouca gente para pagar Portanto o futuro Por um lado é muito bom Porque vamos viver muito mais Vamos conseguir tratar melhor estas coisas Não sei quem é que vai pagar Portanto vamos ter de facto Um problema socioeconómico Muitíssimo agravado Mas também não queríamos Não queríamos estragar o sábado Não é? Cura Não sei Eu acho que cura Há doenças que se calhar é melhor não curar Temos é que aprender E a viver com elas E que não nos perturba Qual é a qualidade de vida Parece-me que isso é que é importante E isso E isso creio que conseguimos Na enormíssima maioria das pessoas Isto aqui De certa maneira É a nossa Estão a ver Há uma associação portuguesa De neurobiologia E de neurobiologia também De certa maneira É a nossa associação de incontinência E depois fazemos parte também De uma mais geral De todo o mundo Que é a sociedade internacional De continência E que cada vez mais Uma e outra E a dos outros países Todos Que não pus aqui o logotipo Nunca vi no ecrã Cada vez mais Temos esta noção De que Ciência é muito bom Conseguir tratar as pessoas Também é muito bom Mas tem que haver Muito mais Ligação Entre as pessoas Que sofrem destas doenças Quer neurológicas Quer urogenicológicas E de incontinência particularmente E aquilo que estas Estas associações Podem fazer Por essas pessoas Inclusivamente Nesta ainda não Por culpa minha Mas nesta aqui Temos inclusive Já um comitê Composto Por pessoas De vários continentes Que não são profissionais Não são técnicos Não são cirurgiões Não são ginecologistas São doentes E que começaram agora A ter alguma voz Eu acho que essa vai ser A tónica Desta próxima Década Dar voz às pessoas E podemos começar já Ok? Obrigado Obrigado Obrigado